Na região leste mineira, um motociclista de 59 anos, ele morreu depois de bater em uma carreta. O acidente que vitimou a Dilson Alves de Brito foi registrado na BR-259 em Aimorés. É o Miguel Brás que chega para contar desse acidente. É, o Fantônio contou de um outro caso, né Miguel? O motociclista, quando tem essa colisão, normalmente paga com a própria vida, infelizmente. Boa tarde para você, meu amigo. Oi Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos. Este acidente foi tão grave que partes do corpo da vítima ficaram espalhadas, viu? Foi um acidente entre a moto também. Este acidente foi no último fim de semana e a polícia militar rodoviária contou que quando chegou ao local, o motorista da carreta estava a 200 metros da área do acidente. Ele contou ainda para a polícia que saiu da cidade de Serra, no Espírito Santo, sentindo a resplendor. Aqui no Vale do Rio Doce. Em depoimento, ele disse que jogou o veículo mais para a direita da pista porque outros dois veículos sinalizaram para fazer a ultrapassagem. Depois deste procedimento, o motorista voltou para a pista, mas acabou sendo surpreendido pelo motociclista. A batida foi inevitável. A moto de Adilson parou pelo menos 7 metros do corpo. No entanto, o serviço de perícia daqui de governador Valadares compareceu ao local, fez todos os trabalhos e o corpo de Adilson foi trazido para o IML aqui da cidade. Já os pertences pessoais dele foram entregues aos familiares. A informação é de que a vítima voltava do trabalho. No entanto, as circunstâncias que causaram esta tragédia, este acidente na BR-259, serão apuradas pelas autoridades. Nico. Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui. Deixa a imagem aí, Bebiano. Depois o Miguel volta aqui com a gente. É, aí nós estamos falando de um caso diferente agora, né? É o caso de um trabalhador que está voltando de uma rotina de trabalho. Aí não se sabe, né? Se dormiu, né? Se teve um mau surto. Aí é... São perguntas que a perícia é quem faz, né, gente? A gente fica aqui diante da imagem, né? Circunstância completamente catastrófica, né? A gente... A família depois fica até chateada com a gente. A gente pede desculpas de nós. Não estamos, assim, aproveitando o acidente para alguma situação diferente. É que a gente lamenta, né? Lamenta. E fica imaginando aqui o que possa ter acontecido, né? A pessoa voltando do trabalho, bate contra uma carreta, não sobra nada, né? Não sobra nada, né? É... Bastante acidente, né, esse fim de semana.